A cidade do Cabo é um dos lugares mais visitados por turistas e a província com o nível de vida mais caro da África do Sul. O país do arco-írus, como também é conhecido, tem empresários angolanos a trabalharem nos diversos setores da atividade económica. Um deles é Aurélio Secasseca. Cidade do Cabo, o lugar mais visitado por turistas e também a província com o custo de vida mais caro da África do Sul. O país do arco-írus, como também é conhecido, tem empresários angolanos a trabalhar em vários setores da atividade económica. Nós estamos em Westlake Business Park, uma zona privilegiada de escritórios, e aqui onde trabalha Aurélio Secasseca, um jovem angolano que vive cá há 15 anos e vence a vida aqui na cidade do Cabo. Nós vamos lá ter com ele. Uma recepção alegre e uma conversa com direito a pequeno almoço, bem ao jeito do acolhimento angolano. O jovem do Ambo, que veio como refugiado, é empreendedor na área de negócios ligados à pesquisa de mercado em Angola e em países emergentes. Começou com países como Moçambique e teve experiências com empresários de países da América Latina, como Chile, Colômbia, México, Panamá e República Dominicana. A sua empresa organiza palestras de dimensão internacional. Surgiu o nome Lelo, que já se conhece muito bem, a nível do sítio onde eu viajei. E por ser algo e menos internacional, então sai Lelo Internacional, que é o Lelo, e faz trabalho a nível internacional com essas empresas. E porque eu fiz vários trabalhos também com Angola já, e dali surgiu vários pedidos das empresas que estão interessadas em investir em Angola. Então, um dos trabalhos que eu faço é facilitar, ajudar empresas que têm interesse em fazer investimentos em Angola, em ajudar a fazer pesquisa de mercado, sabendo que a informação em Angola não é muito acessível. Então, eu ajudo as empresas a dar informação que precisam para investirem. Se for necessário elas viajarem para Angola, eu levo elas diretamente. E se quiserem um conhecimento específico da indústria, ajudar a pesquisar ou dar essa informação, tipo dar palestras aqui mesmo na Fica-Sul sobre investimento, como, aonde, a quem ir, ajudar a captar parceiros de vários setores, depende dos pedidos dos clientes. Deixou a banda por razões académicas e conseguiu formar-se em gestão de empresas. Não era o tempo da internet e os telefonemas nem eram feitos a partir de casa, mas nos vizinhos. Pior, para quem veio na condição de refugiado, tinha que pedir favores e encher o coração de fé com as palavras de encorajamento do pai, separado a milhares de quilômetros de distância. Na altura também foi uma questão da comunicação, né? Na altura não havia celulares, telefone era ligar uma vizinha que ia transmitir a mensagem. O filho ligou, amanhã às 15 horas o pai tem que vir na casa da vizinha para poderem atender o telefone. E aí aquela coisa, a pessoa sentia muito satisfeito quando sabia que amanhã o pai viria ou a mãe ouvia aquela voz, né? E aquilo também servia de encorajamento, o pai falava que vai estar tudo bem, meu filho fica bem, estamos bem aqui. E aquele avô já alimentava-te fisicamente e intelectualmente, aquilo já alimentava-te a tua mente. Com o pai enfermeiro de profissão e a mãe comerciante, talvez fosse daí que tirou o desejo de um dia empreender negócios. Lembra dos tempos em que ajudou a mãe. O meu pai, ele é enfermeiro de profissão e a minha mãe fazia negócios, vários negócios, de comercializar fubas, farinha e açúcar, assim, em grandes quantidades, né? E na altura, como criança, nós transportávamos a fuba, né? No carro de mão, os cangolos, já. E ajudar a mãe, contar o dinheiro, arrumar fuga, não sei o quê. Então, é uma coisa que começou da infância e o meu pai, ele nos ensinava a aplicar e fazer análises, limpar, começou a limpar o escritório e atender os clientes, ajudar e a receber o dinheiro. Então, uma coisa que já começou da infância. De todas as opções que tentou na altura, foi Business Management, a vaga que lhe foi permitida. E hoje percebe que tudo cooperou. Eu acho que a direção foi... Agora tudo faz sentido hoje, né? Que eu acho que tudo agora faz sentido o que aconteceu depois de acabar os estudos. Há dois anos criou o Alelo Internacional, mas o sonho já vem desde que entrou na empresa em que trabalhava. Hoje, a sua própria empresa ampliou os serviços que fazia, a companhia que ajudou a criar. São sete anos de experiência de trabalho e várias formações em muitos países do mundo, desde o Brasil aos Estados Unidos da América. Eu comecei a minha carreira em uma empresa de eventos de negócio. E a razão que é muito interessante é que trata de assuntos tão importantes de qualquer país, muito mais na área de investimento, economia. Há eventos de energia, eventos de infraestrutura, que incluem a questão de água, transporte, logística, até finanças também. E outros tipos de eventos a nível mundial. E por ser angolano, esses trabalhos deram-me ideias de fazer algo que foi meu. Fiz negócio com vários níveis de empresas. Depois da empresa que eu trabalhei, foi vendida. E dali então surge a ideia de que várias empresas do mesmo setor precisavam de alguém com o meu conhecimento que falava, por exemplo, português, inglês, um pouco espanhol. E viajou vários países, e conhece várias empresas que pudesse ajudar a trazer aquelas empresas muito mais nos países emergentes, como Angola, Brasil e Moçambique. Trazar aquele tipo de empresas no setor da energia, muito mais na infraestrutura, para vir nos eventos de gênero de negócio. Um almoço que, por pouco, seria de negócios. Afinal, com empresários, se fala muito de projetos, de contas e até de investimentos a longo prazo. Mas à mesa, o assunto é a saudade da comida da banda. Então, vai para Angola, um pouco mais pedro para comer? Para Angola, um pedro, um bitófio, um funge. Não, a nível do convívio com a família. Não é mais o funge. Aqui é difícil. Tendo a espera sul-africana, né? A comida, mesmo, sul-africana é 100%. Se bem que ela faz alguma alimentação. Ok. Então, eu tive Angola, tipo, também a mãe sabe que eu sinto saudade da comida bela. Ela é a sábio que é cozinhar. Ok. Mas está lá saudades. A tua esposa gostou de funge, a vez que foi para lá. Muito. Mesmo aqui, mesmo aqui, a vez de brincar no nosso. A minha irmã viveu conosco há quase cinco anos. Então, ela conseguia fazer algumas comidas. angolando, é mostrar nela como fazer, né? Ok. É. Então, quando é possível, ela também tenta mesmo fazer, né? Ok. Arrisca. Ela faz bem. Em casa, uma família apaixonada pelo gente da banda partilha antigas histórias no iPad de personagens conhecidas e que marcaram a comunidade. O casal, que contou com a visita de parentes próximos que partilham a mesma fé, demonstrou à mesa simpatia e bastante hospitalidade. as minhas bebidas e as tias a comida Começamos às 14 e acabamos no final do dia.